é é a beleza e tal o piu o piu serão mano desculpa mano pronto agora a gente vai amanhã e você e a morte a tropa da cruácia não mano desculpa não foi sem querer mano não tô gaguejando mais velho desculpa meu deus mano cadê cadê saiu mano desculpa mateus e cantos aí vamos querer banhinho aí mano por favor não velho foi sem querer mano foi mal nossa mano eu tô fiquei sem graça mano eu deixei escapar mano foi mal nossa o piu o piu desculpa mano jura eu juro do meu coração desculpa mesmo velho foi sem querer eu uso com muita coisa mas isso aqui eu não uso